Música Neste último sábado, dia 15 de março, aconteceu o primeiro encontro de desenvolvimento regional do PSDB. O evento teve a participação de diversas autoridades, inclusive do ex-ministro da Saúde e governador José Serra. O primeiro palestrante foi o deputado federal Duarte Nogueira. Ele, que é o presidente estadual do partido, falou sobre o momento político que o país atravessa e destacou quais devem ser as iniciativas do partido para se reverter este quadro. Bom, a gente percebe com muita clareza que há uma grande confiança das pessoas de Atibaia em candidaturas majoritárias do PSDB. Tanto é que o governador e o presidente recebeu um volume enorme de votos aqui. E o voto nada mais é do que um ato de confiança, o que demonstra que o governador Geraldo Alckmin tem uma enorme confiança do eleitorado da cidade. Nós precisamos transmitir essa confiança também para os candidatos a deputados. E, portanto, o partido tem que ter um papel de estimular as candidaturas locais ou regionais, onde o eleitor da cidade e da região possa se sentir representado também nesse ato de confiança, de delegar para as escolhas dos candidatos da cidade o direito de representá-los, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, como representantes através da escolha de deputados. Então, o papel do partido é fazer essa grande animação responsável, no sentido de que esse diálogo que convide as pessoas da sociedade civil organizada, os segmentos que se representam através das mulheres, através das minorias, através da sociedade civil organizada, para se integrar ao PSDB e, ao mesmo tempo, ter essa identidade que o partido precisa ter para gerar esse ato de confiança e, portanto, buscar essa ampliação na representação e o número de votos também para deputados no PSDB aqui em Atibaia. A seguir, foi a vez do deputado estadual Wanderlei Macris fazer duras críticas ao governo do PT e propor para que todos os simpatizantes do partido dos tucanos passem a ajudar e a divulgar tudo o que o governador Geraldo Alckmin está fazendo. A tentativa hoje que existe do caminho da sociedade brasileira é na direção da mudança. Isso em pesquisa com 63% dizendo que tem que mudar o que está aí. Se há que mudar o que está aí é porque não está bom, alguma coisa está errada. E o PSDB tem condições de fazer a mudança que fez quando o Fernando Henrique foi presidente. Nós estávamos naquele momento, inflação desenfreada, nós tínhamos problemas sociais incríveis, a situação estava muito caótica no Brasil e nós viemos no PSDB para fazer as mudanças e fizemos as mudanças que o Brasil precisava. Foram oito anos de grandes transformações, controle da inflação e tudo mais. Então o que acontece agora? O PT quando passou pelo governo fez terra arrasada. Eles surfaram da onda durante muito tempo, só que essa onda diminuiu e eles estão começando a afundar o Brasil. Então essa é a hora da mudança novamente, o PSDB está absolutamente preparado para isso. O Aécio Neves é o nosso candidato, o Geraldo Alckmin em São Paulo para continuar um trabalho aprovado pela sociedade e nós esperamos que aqui na região de Atibaia também a gente tenha companheiros, como é o caso do Parra, que vai com certeza representar o partido nesse processo de mudança que a sociedade está esperando. E é isso que nós vamos fazer, lutar e esperar poder contribuir também, não só com o mandato parlamentar, mas mais do que isso, com essa vontade de mudança que tem a sociedade. E os companheiros do PSDB aqui da região fazem isso com muita excelência. No período da tarde, a deputada estadual Célia Leão mostrou dados sobre a baixíssima participação das mulheres na política brasileira e convocou todas para que assumam seu papel político, assim como já assumiram nas outras áreas da sociedade. Primeiro precisa acontecer reuniões como essa, onde a população, a sociedade, de um partido ou sem partido, participe e saiba o que significa política. A primeira coisa que precisa acontecer é saber o que é política, para que ela serve, que política é uma coisa bonita, saudável, transformadora. Sabendo disso, as pessoas se animam, se entusiasmam a participar dessa política. Os homens já entenderam isso há milhares de anos. As mulheres começaram timidamente, hoje existe até uma lei que obriga que 30% do gênero compõe uma chapa de candidatos. Ali não fala 30% de mulheres, mas fica implícito que é de mulheres, porque certamente a gente sabe que a maioria será composta numa chapa por homens. Mas, de qualquer forma, a lei hoje é benéfica, ela ajuda. Mas eu quero que tenha um país, um partido político, uma campanha política, que não precise de uma lei para dizer que as mulheres tenham que participar. Mas para isso precisa ter conhecimento. O que falta é informação. O que falta é quebra de paradigmas de que a política é um espaço só para homens. Então precisa ter divulgação, precisa ter reuniões, precisa ter chamamentos, precisa ter movimentos que as mulheres participem também. Não só na área social, que é fundamental, é imprescindível, mas a mulher tem que participar em todas as áreas. Na jurídica, na empresarial, na de turismo, na de negócios, na familiar, na doméstica. Isso também é importante, mas a mulher também tem que participar na política. Então eventos como esse do PSDB, hoje aqui na cidade da Atibaia, um evento regional do PSDB, com participação do ministro Serra, com participação da prefeita de Piracai, com participação de vereadores, de lideranças da comunidade. Isso é que faz o caminho a se abrir mais e melhor para que as mulheres participem também. Coragem e vontade e pensar no futuro. O futuro são os nossos filhos, o futuro são os nossos netos. E se a mulher participa, ela vai construir uma sociedade melhor e uma vida com qualidade para milhares e milhares de pessoas, onde a sua família vai estar integrada também nesse novo momento de qualidade de vida. Então, venha você mulher a participar da política também e de um partido político. O PSDB está de portas abertas, porque também é um grande partido e recebe bem as nossas mulheres. O ex-comandante da Rota e atual vereador da cidade de São Paulo, Coronel Telhada, expôs o problema da falta de segurança da população e sugeriu ações que devem ser colocadas em prática para melhorar esta área. Olha, o problema de segurança pública, não só em São Paulo, como em todo o Brasil, é resultado de uma política, muitas vezes, maléfica contra a segurança pública. Esses anos todos, quando você fala em segurança pública, o pessoal não dá a devida atenção. Eu acho que segurança é coisa de militar, militar é coisa de tortura e tortura. Então, no Brasil se criou uma ideia de que o bandido, de que o criminoso é um coitadinho e que o agente de segurança, seja ele um policial militar, civil, policial federal, guarda civil metropolitano, que o agente de segurança é uma pessoa truculenta, é uma pessoa radical. O resultado está aí, não está sendo valorizado, o crime está correndo solto nas ruas. Nós temos problema com crime organizado em todo o Brasil, não é só em São Paulo. Nós temos problema nas escolas, nós temos problema nas igrejas. E na cidade maior, nas cidades grandes, realmente esse problema é terrível, porque até pelo tamanho da cidade, ele acaba sendo em maior proporção. Mas o interior hoje não escapa disso, não está livre desse problema. Nós temos aqui nas cidades pequenas, problemas envolvendo escolas, trânsito, enfim, no geral. Temos uma dificuldade terrível que é a falta de efetivo. O efetivo das cidades tipo Atibaia já não são suficientes para atender a demanda de serviço. É necessário uma reestruturação, um reestudo. E justamente a nossa política, eu aqui hoje no PSDB, é trabalhar diretamente nessa parte de segurança, apoiando, procurando ajudar o nosso governador Alckmin, para que a gente faça uma melhoria na segurança, através de incentivos não só à polícia militar e polícia civil, mas em melhorias de equipamentos, quem sabe aumentos de homens, e principalmente na valorização do profissional. Eu acho que hoje o policial militar e o policial civil, eles estão muito desvalorizados. Isso está refletindo na segurança, não só por causa da falta de um salário adequado, mas principalmente pela estima. Eu acho que ele não tem sido reconhecido como o verdadeiro homem que ele é para a sociedade. E minha proposta junto no governo hoje é melhorar essa postura do policial militar e policial civil, melhorar os salários, os vencimentos, melhorar a conduta dele com a população, quem sabe melhorar o efetivo, por quê? Quando nós tivermos um número adequado de policiais, e os homens e mulheres policiais, trabalhando com mais vontade, trabalhando com mais gosto, o resultado será muito melhor. Mas para isso é necessário também o apoio da imprensa, para isso é necessário o apoio da população, que reconheçam o homem de segurança como seu defensor. Quando nós criticamos quem nos defende, nós mesmos estamos sendo prejudicados. Nós estamos falando mal de quem cuida da gente. Qual o resultado? O resultado é prejuízo para a gente. Então é preciso nesse momento a sociedade refletir e pensar de quem ela está do lado. Ela está do lado da justiça, da polícia, ou do lado do crime? Eu acho que nós devemos estar do lado da justiça e da polícia. Vamos trabalhar, vamos procurar melhorar isso. E tenho certeza que não só aqui a Tibaia e região, mas todo São Paulo eu estou à disposição para poder trabalhar firme nessa proposta e, se Deus quiser, melhorar a segurança em São Paulo. E para encerrar, a grande estrela do evento, o ex-governador José Serra, falou sobre o que os partidos políticos devem fazer para novamente ser a voz do povo. É que eles realmente trabalhem seriamente, que governem direito, com gente preparada, que tem uma boa representação parlamentar, Câmara de Deputados, Senado, vereadores, deputados estaduais. É preciso uma melhora da qualidade e do compromisso. Do compromisso com equacionar, com resolver, encaminhar os problemas brasileiros, desde os grandes até os pequenos, até chegar nos municípios e nas regiões. Isso é essencial e, ao meu ver, o Brasil está com um déficit grande nessa área. Agora, não adianta ficar percorrendo em círculos ou reclamando. É preciso se mobilizar. E a eleição é uma boa oportunidade para a população também reprovar aqueles que merecem ser reprovados e aprovar e dar mais força àqueles que corresponderam às suas expectativas. Ao fim do dia, o idealizador do encontro, o vereador Rodrigo Parras, fez uma análise positiva do evento e convidou a todos os simpatizantes do PSTB a tornarem-se filiados ao partido. Extremamente positivo. O primeiro encontro que o Dia de Desenvolvimento Regional teve o objetivo de entender qual é a realidade das 29 cidades e, principalmente, como o PSDB deve se mobilizar em relação às próximas eleições. Afinal de contas, se pensa em quatro anos de desenvolvimento regional, tem que se pensar, sim, nas próximas eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governo estadual, presidente da República. As eleições estão chegando e o PSDB está se organizando para que, realmente, a região tenha representatividade em todas as esferas e, principalmente, tenha uma atuação multifocal, tanto na segurança, saúde, educação, todas as bandeiras de interesse social. A nossa região é a segunda região mais pobre do estado de São Paulo e temos que mudar esse quadro. Outros encontros como esse têm que acontecer, tem que existir um processo de qualificação e, principalmente, de orientação para a sociedade. Afinal de contas, o PSDB tem uma grande projeção, tem aí o governo Alckmin, que está indo muito bem e existe uma expectativa, sim, de manutenção do governo. Então, dentro dessa expectativa, como, realmente, a região vai se mobilizar para que ela seja cada vez mais atendida em todas essas áreas? O PSDB está num processo de ser reinventado, na realidade. Ou seja, todas as pessoas de bem que fazem parte de entidades, associações, que querem, realmente, uma mudança de verdade, está convidado a se filiar no PSDB e, por que não, serem futuros candidatos pelo PSDB de Atibaia. Venha conosco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí